Gente, olha, nesta semana a vereadora Milka Mota presidiu a primeira sessão ordinária da sua legislatura. Nós conversamos com vereadores sobre os requerimentos aprovados e enviados ao Executivo. Construção de quebra-molas e faixa de pedestre no Distrito do Registro do Araguaia. Serviço de atendimento via WhatsApp para moradores dos distritos e moradores da zona rural para agendamento de consultas e cirurgia. Limpeza dos entulhos ali em frente ao hotel do seu Valdeni e aumento de 33% do salário dos profissionais da educação. Veja a reportagem com imagens de Tina Vasconcelos. Hoje aconteceu a primeira sessão ordinária aqui na Câmara Municipal e os vereadores apresentaram várias demandas, vários requerimentos ao Executivo. Ô, vereador, essa demanda lá do Valdeni, daquela rua Rui Barbosa, já é antiga, né? Você acha que agora com a apresentação de requerimento vai ser desenrolado isso aí e aquela calçada vai ser limpa? Gilmar, eu fiz esse requerimento antes de fazê-lo, até conversei com os vereadores, com todos os vereadores, os novos vereadores, inclusive eu não conversei com o Daniel Bruno porque ele nunca apareceu, mas com os oito vereadores para que assinasse esse requerimento, para que o prefeito tome uma providência em respeito àquela rua lá, àquela situação que está de frente ao hotel do Valdeni. A gente sabe que é uma demanda antiga, do ano passado, mas a gente quer o quê? A gente quer que faça a limpeza daqui lá. Eu até estava presenciando e cumprimentar aqui o secretário, que eles estão fazendo a limpeza lá na Vila Cidade de Deus. Então, o que está acontecendo? Eles estão limpando, estão limpando as calçadas e ali é uma calçada. A gente sabe que se eles estão fazendo lá, eles podem fazer ali. Então, a gente pede ao prefeito, encarecidamente, para que ele tome providência, para que ele autorize a fazer aquela limpeza lá. Além de tudo, está dando desgaste para nós, vereadores. Todos os novos vereadores já foram convidados ali para o Valdeni, para tomar providência. Então, a gente pede ao prefeito que tome providência, que faça aquela limpeza naquela rua ali, porque é um centro da cidade, ali foi feito um benefício, um hotel muito bonito. Aí chega o pessoal de fora, que vem nos visitar. Foi uma demanda daquela ali, um lixo de frente lá, que está enfeiando a rua, enfeiando o hotel lá, que foi feito. Então, a gente pede encarecidamente para o prefeito, para que ele tome providência sobre aquilo lá. Vereador, você mandou um requerimento ao Executivo, solicitando o aumento de 33% do salário do pessoal da educação. Mas esse 33% já é uma demanda do governo federal. Esse aumento deveria ser automático? Ou seja, a prefeitura não teria que já fazer o aumento automaticamente, sem ter a necessidade da Câmara Municipal entrar em contato com o Executivo? Gilmar, obrigado pela oportunidade de novo. Requerimento esse que foi de autoria nossa, e aprovado em plenário, em votação na Câmara. O Presidente da República abordou esse assunto, sancionou essa portaria, que pode dar esse aumento para os professores da União. A gente veio fazer esse pedido por escrito junto ao prefeito. A gente acredita que ele vai dar esses 33%, porque é de mérito dos professores, esse reajuste. Reajuste esse que foi defasado há algum tempo, tirou do sexto ao nono ano, do município para o Estado. E com esse déficit aí, o salário deles caiu em torno de quase 2 mil reais. Então veio o Presidente, através dessa portaria aí, e autorizou, virou constitucional, que pode dar esses 33%, que é o piso, o piso mínimo do professor da União. E a gente veio cobrar junto ao Executivo, para que possa ser dado esse reajuste perante os professores. Professores esses, que são formadores, formadores de caráter, de pessoas, de profissionais. São méritos deles, e a gente vem fazer esse pedido por escrito e verbal aqui, mediante esse canal que é a Montessala, e obrigado pelo convite de vocês. Vereador, no uso da tribuna, você falou sobre a questão da agilidade, da questão da limpeza da cidade. A gente sabe que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está fazendo a limpeza, começando lá pelo setor Cidade de Deus, mas pelo seu ponto de vista, não está andando do jeito, da forma que deveria andar? Está devagar? Essa questão da limpeza pública, Gilmar, já é um problema que a gente tem. Há muitos anos, entra mandato, sai mandato, e a gente vem colhendo esses problemas aí, perante a sociedade. É igual eu falei para os meninos na tribuna, às vezes tem muitos problemas aí, que vêm lá de trás, porém a gente é vereador nesse mandato, e o prefeito e o vice, o mandato deles são de agora também, então os problemas vão estourar nas costas nossas mesmas. E a gente sabe disso, a gente vem cobrar do prefeito, que é função nossa, a população nos cobra, a gente cobra ele. É questão da agilidade na execução do serviço. Acredito que tenha um planejamento, sim, mas a execução está muito lenta. Já acredito que vai fazer mais de meses que foi saltado uma fala, dizendo com relação à limpeza pública perante a sede do município Montes Claros de Goiás. A gente fala o município, mas parecido do Rio Claro, Registro do Araguaia, parecido do Rio Claro e Lucilândia, anda muito feio também, há uma grande necessidade de estar fazendo esse serviço de limpeza, de estética perante a cidade. E o serviço, a gente vem acompanhando talento, a gente pede uma maior agilidade, que se comece um serviço e acabe, que seja aplicada as leis pré-existentes perante o nosso município, leis essas que são o Código de Postura do município, que são aplicadas através dos fiscais, a mando do prefeito, as coisas funcionam assim, e a gente vem cobrando uma maior agilidade com relação a isso aí. Você acha que pode ser mais rápido? Acredito que sim. Para que limpe a sede do nosso município, tem que tomar umas medidas firmes, uma medida de pulso firme, umas medidas pesadas, drásticas, de conscientização junto à sociedade, e se não adiantar essa conscientização aí, na aplicação até de multas, perante isso. Agora nós estamos num período aí de dengue, a gente vai colher frutos ruins, e é isso, Gilmar. Vereador, fala desse requerimento que você apresenta, que trata da questão da facilidade de agendamento pelo pessoal que mora na zona rural. Gil, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus, em seguida, parabenizar o trabalho de vocês e da mão de sala. Esse requerimento, até pedi o Carlinho para estar fazendo o requerimento, e hoje eu usei a tribuna, pedindo que facilite aí, para os produtores da zona rural, tanto a zona rural como os distritos, o agendamento do carro que leva o paciente para a Goiânia. Como a gente trabalha na saúde, sempre ajudando as pessoas que nos procuram, a gente está vendo uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, o produtor rural tem que se deslocar lá da fazenda, para vir aqui, para marcar uma vaga na van, para ir para a Goiânia. Então, a gente está pedindo aí, para estar criando aí, um número 0800, ou um número de WhatsApp, para facilitar, em vez dele vir aqui, só para marcar o carro, que por esse WhatsApp, por esse número 0800, consiga marcar, que lá eles pedem, o título eleitor, eles pedem um monte de documento do paciente, pode estar mandando por foto, e dentro da van, deixa já as autorizações, que é as autorizações que eles entregam para pegar, e o médico, o responsável, onde que eles vão consultar, assinar, que para prestar, que ele esteve lá presente, lá naquele local. Então, a gente está pedindo, quero aqui agradecer, um dos oito companheiros vereadores, que são pessoas que, que nós estamos aí unidos aí, pela população, para estar fazendo isso aí, da melhor forma possível, e facilitar a vida do, do pessoal que mora nos distritos, e na zona rural. É importante ter a união dos vereadores, porque um requerimento desse, por exemplo, pode ser aprovado por todos os vereadores. Sim, e assim como a gente fala, graças a Deus a Câmara, nós estamos andando bem unidos aí, sabe, os vereadores não têm dificuldade. Então, todos os projetos que é voltado à população, nem, assim, eu tenho certeza, por sei que, nenhum vereador tem coragem de ir contra, né, porque principalmente nós fomos eleitos aí, para estar atuando aí, e estar recebendo as demandas deles, para estar passando para frente. Também, Gilmar, também, falei ali na tribuna, né, a Selma Leite, a gente, eu sou fã do trabalho dela, que ela faz ali, a gente sabe que nem tudo depende dela, porque é a fila, né, é o sistema, então, eu quero parabenizar muito pelo trabalho que ela faz ali, a demanda dela é muito grande, e até brinco, que o que ela ganha é muito pouco pelo trabalho que ela faz, a Maria Helena é uma pessoa que a gente tem uma grande admiração, que sofre muito, por causa desse, principalmente desses problemas de agendar, porque marca, aí, quando é fechar uma vaga pelo SUS, ela tem que estar desmarcando os particulares, então, Gilmar, a gente fica muito agradecido, né, pela Selma Leite, pela atenção da Selma Leite, a Maria Helena, né, que é as meninas ali da Secretaria de Saúde. O vereador Elton Greik, apresentou o requerimento solicitando construção da faixa de pedestre, e quatro quebra-molas no registro do Araguaia. O vereador justificou que, como o distrito está asfaltado, é comum ver condutores, de veículos empreendendo alta velocidade lá dentro do distrito. Por isso, a necessidade de construir esses redutores de velocidade no registro do Araguaia. A necessidade de construir esse redutores de velocidade no registro do Araguaia. A necessidade de construir esse redutores de velocidade no registro do Araguaia.